E aí eu fiz o Alasco Serra do Fogo, vi que era possível arrecadar um valor bem considerado, né, de grana. Eu gastei bastante grana também no Alasco e eu vi que ele era o caminho. Não tanto quanto, aham, aham, é bem mais, né, mas eu vi que esse era o caminho. E aí eu falei, bom, pronto, depois de finalizar o desafio Alasco Serra do Fogo, eu vou partir para o próximo desafio, que é a Reis da Coisa América. Como é que foi a madrugada do terror aí? Você já traduziu, madrugada do terror. Mas eu não sei se a aparência, a minha feição que está aparecendo aí no vídeo vai traduzir tudo que eu passei nessa madrugada. Nossa, a labuta, a luta foi muito grande com o sondo e por algumas vezes quase que ele me aniquilou. Ó, vamos falar aqui de números da prova, cara. Quando você está ali descansado no início da prova, com o buchinho cheio, com a bateria carregada, você pensa assim, nossa, olha para os caras assim, nossa, os meus adversários ali, né, eu vou, eu vou querer chegar na frente deles e tal, só que no decorrer da prova você percebe que o teu principal adversário, teu principal concorrente não é os atletas que estão ali pedalando com você. É o tempo, isso é uma prova de contra-relógio. Mais ou menos 4.800 quilômetros aí para você fazer em 12 dias na minha modalidade, de 18 a 49 anos, categoria solo. Então se você fazer uma divisão simples aí, 4.800 quilômetros dividido por 12 dias, dá aproximadamente 400 quilômetros diário. Esse é o número que você tem que ter como referência. Então, cara, se você não tiver uma estratégia aí, se você não souber conviver com desconforto, com dores, com sono, principalmente no meu caso sono, você corre um sério risco de ser aniquilado pelo seu principal adversário, que é o tempo. Então, você que quer fazer a Reis da Cross América algum dia, você que talvez quer só conhecer aí um pouco, né, da prova, é ver as principais dificuldades que os atletas passam, eu afirmo para vocês que é isso, é uma prova de contra-relógio onde o principal adversário, a principal dificuldade é cumprir essa meta diária de quilometragem nesse período de tempo. E eu, como é que você está em questão a isso, Leozinho? Estamos agora, começamos dia 3, né, às 12h40, agora é de manhã, eu estou com 260 km, para 400, falta quanto? 140, né? Então, eu tenho que pedalar 140 km até 12h40 da tarde. Tem aí mais ou menos umas 6, 7 horas, e eu acho que eu vou conseguir. E eu tenho que conseguir porque o dia de ontem já não foi tão legal no que diz respeito à quilometragem. E se você fazer dois dias não tão legal consecutivo, se você fazer dois dias não tão legal, as coisas complicam. Então, hoje eu tenho que cumprir a meta diária de pelo menos esses 400 km. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Bora lá revitalizar a alma, e a energia, carregar a bateria. Bom descanso. Valeu! Tchau, mano. Tchau, mano. Faz cara boa, velho. Faz careta, né? Você viu, não, quando você for filmar, eu tenho que fingir que eu não estou cansado para o interiorizar. Ah, é assim que funciona? É, fingei. Filmou do que a gente livrou, né? Se atrasa mais, meia hora, ou o toro que a gente ia pegar no nome. E assim, a gente não está lembrando disso ainda, porque parece que ela está, aquela impressão minha. Ah, vem para cá. Ah, não dá? E aí, que loucura. E o lugar é abençoado ou não é? É. Nós somos abençoados. E uma comida. Vou te dar uma banana já já. Anjo. Ah, não é isso, é verdade. Bandolim. O cara toca até... Como é que é aquele negócio que parece guitarra? Bandolim. Não, senhor, não é bandolim. Guitarra grande. E aí, é isso, não é? Trouxe a minha querida de ciclismo, não trouxe? Trouxe, eu ofereci para ele, velho. É porque se eu paro lá naquele momento, aí ferra tudo, hein? Sim, mas agora tu sai com ela. É, agora sai com ela. Com ela e com a capa de futebol. Sim, sim, sim. Estava 15 graus, o problema é a sensação, né? Igual vocês aí estão aqui quentinhos, de boa. É, não, a gente está coberto. Não estou pegando o vento, ué. Esse é o cara, Léo, sabe o que eu te falo? O cara é de cavalo, né? Boa. Sofía. 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 Uma coisa eu garanto pra vocês Tudo que eu estou fazendo, não, eu vou mais além Tudo que eu estou fazendo Está acima do limite Muitas pessoas no meu lugar Nem estariam aqui Então pode ter certeza Está ruim, está difícil, está Mas eu estou dando o meu melhor Então mano, o que motiva Eu vou ser bem franco pra vocês Esse linguagem aí não é um motivo A mim não O que me motiva é falar assim, bora Vai dar certo Ah, está atrasado Não adianta isso O Mário falou uma coisa bem certa Lá na reunião Bateu o motorhome Pô, você bateu o motorhome, cara Vai adiantar o que? Bateu? Com certo Pô, você está devendo quilometragem Estou devendo, já aconteceu O que tem que fazer agora? Vai continuar velha lana E atrás? Ah, está atrasado Não adianta Então é isso Está até registrado, né? Enquanto alguém esquecer Trata de mostrar esse vídeo Boa, Léo Aqui esse negócio Ah, não vai dar Não, cara Bora, você consegue Bora Vai dar certo Vai dar certo E é isso, cara Esse é o espírito Eu estava pensando Eu estava fazendo Uma análise, né? É Vitorioso e derrotado Aí eu falei Pô Vitorioso Então o campeão É quem chega em primeiro Se você levar por essa linha Automaticamente Quem chega em segundo Quem chega em último Seria um derrotado Mas aí eu pensei assim Pô Mas esse negócio de questão de Derrotado É mais um estado de espírito Eu posso muito bem Chegar em último E me considerar um cara Né? Pô Vitorioso Eu posso na verdade Nem terminar a prova Mas aprender Alguma coisa Com esses dois Primeiro dia Três primeiros dias Seja lá Oito dias Enfim Então Esse negócio de derrotado E vitorioso É mais uma questão de espírito Estado de espírito Então é isso Só que tem um detalhe, Léo Você tá na maior Ultramaratona do mundo E tem uma questão O maior mérito De uma RAM É o finalista dela Não é quem chega em primeiro Segundo e terceiro Tem muita gente Com essa questão De colocação Os criadores da RAM O mérito Dos criadores é Um humano Que consiga fazer um feito Sobre-humano E que seja Finalista dela Então é isso Macho Velho Você já chegou aqui Você superou todas as estatísticas E essa é finalista Não interessa o local Que você vai chegar Sim, mas eu vou além Ser finalista É legal Nossa, eu sou finish Mas se você não Ser finalista Tá tudo certo Desistir no primeiro dia Algum aprendizado Nesse primeiro dia Você levou Desistir Faltando um dia Algum aprendizado Você Obteve Dessa prova Dessa 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 experiência Então Não necessariamente Você precisa ser um finish Então cara É mais uma questão De você se considerar Um vencedor Ou um derrotado E eu particularmente Não gosto de me considerar Um derrotado Bora, bora, bora Cadê o celular?